Desde segunda-feira, cerca de mil detentos do presídio Francisco de Oliveira Conde estão fazendo greve de fome. São os apenados que ficam no Chapão, um conglomerado de pavilhões onde ficam membros de duas facções. Os presos estão reivindicando o aumento no horário de visitas. Atualmente são quatro por mês, mas antes da pandemia, chegou a ser oito mensalmente. Além disso, durante as visitas, o prazo máximo é de três horas. Os presos alegam que os familiares demoram quase uma hora para poder chegar ao detento e esse tempo perdido poderia ser compensado. O promotor Tales Tranin, da vara de execuções penais, disse que está faltando à direção do Iapen conversar com os presos e chegar a um acordo. A reivindicação dos reeducandos é o aumento da hora de visita, porque são três horas até as visitas entrarem e quando já está para sair, elas são retiradas antes. Então acaba sobrando apenas umas duas horas. Então essa era uma reivindicação sempre que os reeducandos faziam para mim. Então é o Iapen que tem que resolver essa situação por meio de uma portaria, acredito. O promotor disse que a direção do Iapen para evitar mais perdas de comida determinou a redução da quantidade de marmitas. A distribuição normal volta quando acabar o movimento de greve. E quanto a negociar o tempo de visita, não é uma situação fácil, porque os horários e os dias seguem um padrão de segurança, disse o diretor do Iapen. Essa questão da mudança do dia da visita, ela vem de encontro aos quesitos de segurança que a gente tem que cumprir. Então tudo é feito estudos de viabilidade para que a gente possa atender ou não. Nesse momento a gente não tem como dizer de fato se vai haver alguma mudança. Mantém-se o que está acontecendo hoje.